Oi pessoal, bem-vindos a mais uma edição da TV CFC. Nesta semana foi criado o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, CBPS, que vai adotar regras de divulgação de informações sobre ISD ou ASG, tradução para Ambiental, Social e Governança. Esta iniciativa tem paralelo com o trabalho que está sendo realizado pelo ISSB, anunciado no ano passado pela Fundação IFRS na COP26 em Glasgow, no Reino Unido. O objetivo do CBPS é permitir a comparação de informações por meio de indicadores confiáveis e de acordo com a empresa ou seu setor de atuação. As regras permitirão, entre outros pontos, reduzir o greenwashing por meio da divulgação de informações mais consistentes, comparáveis e verificáveis. É muito importante para o Brasil que nós possamos trazer para o nosso mercado os padrões internacionais de divulgação de sustentabilidade que estão sendo criados por este novo comitê criado pela Fundação IFRS. Então, a exemplo do que nós fizemos há 15 anos atrás com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, nós precisamos agora também criar aqui o Comitê de Pronunciamentos de Sustentabilidade, que é o novo comitê que foi criado pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade. O objetivo é permitir a adoção dessas normas internacionais sobre sustentabilidade para serem aplicadas nas empresas aqui no mercado brasileiro. Então, o comitê vai emitir pronunciamentos técnicos e esses pronunciamentos serão acolhidos pelos órgãos reguladores. O Conselho Federal de Contabilidade, a Comissão de Valores Mobiliários, o próprio Banco Central do Brasil e outros reguladores também possivelmente irão adotar esses pronunciamentos para torná-los obrigatórios aqui nas empresas brasileiras. O combate à corrupção e lavagem de dinheiro foi tema de mais uma edição do FBC Connect. O evento, que aconteceu no dia 7, na sede do CFC, foi realizado na modalidade híbrida e transmitido no canal da FBC e do CFC no YouTube. Eu lhe diria com muita segurança que não só em relação à anticorrupção, mas o combate de todo tipo de delito. Até porque, com o tempo, a legislação avançou para que qualquer tipo de delito possa potencialmente ser o que se chama, na técnica do direito penal, o crime antecedente do crime de lavagem. Então, de certa forma, quando se atua sobre o crime de lavagem, notadamente de forma preventiva, essa atuação acaba tendo efeito sobre todo tipo de criminalidade, corrupção inclusive, que é um dos crimes de destaque dentro dos riscos que o Brasil enfrenta nessa área, como chegou a ser apontado recentemente pela Avaliação Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, que o Brasil produziu no ano passado. Então, assim, eu não tenho dúvida em dizer que muito do que se vê de operações mais consistentes, que conseguiram ser mais intrusivas em relação a campos antes endevassados no país e na cultura brasileira, são fruto, sem dúvida, do aprimoramento de todos os atores de um sistema de combate a esse tipo de licitude, que tem o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo como a grande novidade dos últimos 20, 20 e tantos anos no país, sem dúvida. Eu vejo que o profissional da contabilidade está em um nível de maturidade crescente. A gente teve um impacto, inicialmente, da Lei nº 9.613, alterada lá em 2012, que nós passamos a ser pessoas obrigadas a reportar indícios de lavagem de dinheiro. E isso tudo começou a culturar o profissional, a entender que ele tem um munos público envolvido nisso. Que, fora cumprimento de uma obrigação legal, ali, o participante é importante para poder prevenir e reportar situações não só de combate a lavagem de dinheiro, mas temas ligados à corrupção. Sem dizer que isso também passa por uma questão de ser uma responsabilidade profissional dele preservada. Afinal de contas, quando ele faz algum tipo de denúncia, de comunicação, ele passa a ser uma pessoa que, pô, peraí, acho que ele não está realmente participando ali do envolvimento direto. Não que isso seja um salvo conduto, mas é algo importante. Então, essa conscientização, essa maturidade crescente, a gente está observando com relação à classe, nesses temas de combate à corrupção, a lavagem de dinheiro. O Brasil evoluiu muito, nas últimas duas décadas e meia, na agenda de enfrentamento à corrupção, de promoção da integridade, de uma cultura pró-ética. Nós continuamos trabalhando, monitorando a implementação da UNCAC, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, e ela salienta, em alguns dos seus artigos, a importância, justamente, do aprimoramento da governança corporativa, da implementação de programas de integridade e de novos institutos, como o Winston Bloem, como importante, para que esse ecossistema, em que também se inserem os contadores, os contabilistas, possam ser fortalecidos com novos mecanismos ao nível institucional, organizacional, normativo, mas, sobretudo, de mudança de uma cultura pró-ética e integridade. Já na tarde do dia 8, seguindo as atividades, foi realizado o Seminário Nacional de Qualificação de Multiplicadores, com foco na contabilidade eleitoral e partidária e prestação de contas eleitorais, eleições 2022. O evento, realizado de forma híbrida, teve como objetivo treinar os participantes, com o intuito de formar multiplicadores das boas práticas da prestação de contas eleitorais deste ano. Nós temos muitos desafios, dentre eles, um dos principais, sem dúvida, é a desinformação, é garantir que as eleições são limpas, o processo é seguro, as urnas eletrônicas são confiáveis. Mas, na matéria do financiamento de campanha, o nosso maior desafio, neste momento, ele está no Congresso Nacional, na possibilidade de que um projeto de novo código eleitoral seja aprovado, retirando da justiça eleitoral as competências que ela tem de exame de regularidade dos recursos, de exame da prestação de contas e todos os outros elementos tão importantes ao controle social. Em especial, na eleição em que nós temos o maior volume de recursos públicos sendo aplicados no financiamento de partidos políticos e candidatos. Isso é bastante preocupante. Esse PL, que se for aprovado este ano, ele entra em vigor nessas eleições ou nas próximas? Há uma previsão de que, caso o projeto do novo código eleitoral seja aprovado este ano, ele tenha um período do que nós chamamos de vacácio-legios, um período em que ele não vigora. Mas, todas as questões jurídicas podem surgir daí, inclusive a observância ou não do princípio da anualidade. E, talvez, essa questão acabe sendo decidida ao final pelo Supremo Tribunal Federal. Já na tarde do dia 8, seguindo as atividades, foi realizado o Seminário Nacional de Qualificação de Multiplicadores, com foco na contabilidade eleitoral e partidária e prestação de contas eleitorais, eleições 2022. O evento, realizado de forma híbrida, teve como objetivo treinar os participantes com o intuito de formar multiplicadores das boas práticas da prestação de contas eleitorais deste ano. Esse debate que nós estamos aqui, tivemos nos dois dias desde ontem, esse debate, ele tem uma missão, que é continuar no processo de qualificação do profissional da contabilidade dentro do sistema e do programa de educação continuada que o Conselho Federal de Contabilidade tem, preparando cada vez mais o profissional para exercer a sua função de proteger a sociedade. E, nessa missão, naturalmente, cumprir com o seu papel ético. Mais profissionais qualificados, melhor qualidade na entrega do serviço à sociedade. E o seminário teve momentos riquíssimos de debate sobre todos os aspectos, aspectos práticos, teóricos e jurídicos e contáveis sobre a prestação de contas. E, sobretudo, a discussão do momento que nós estamos vivendo, como toda eleição, de debate sobre a reformulação da legislação eleitoral que, para as eleições de 2022, permanece os compêndios existentes hoje, ainda que parte revogados e defasados, mas regulados pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, mas também já traz uma alerta para o debate das futuras eleições com a discussão do Código Eleitoral e do Código de Processo Eleitoral, que é toda uma reformulação dessa legislação. E o profissional da contabilidade inserido no processo, desde o princípio, com o planejamento da campanha, até a entrega da prestação de contas. E, na área partidária, o profissional presente na manutenção, no controle, no registro e na validação dos dados do patrimônio dos partidos políticos, que terminam também sendo instrumentos de oferta para o exercício da cidadania, já que o processo político do Brasil é um processo que vem pela participação dos partidos políticos na luta pela democracia. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, mais uma vez, marca o seu papel nessa capacitação. Já foram, em mais de 30 mil profissionais qualificados ao longo das últimas duas décadas e esse ano com uma responsabilidade muito maior, porque nós estamos no enfrentamento de evoluções tecnológicas, nós temos a missão também de, enquanto cidadãos, combater as contra-informações, as fake news e o mau uso da tecnologia em prol do desvirtuamento do processo eleitoral. Compete a nós, com a responsabilidade de demonstrar nas prestações de contas o real caminho que o candidato teve desde o seu registro de candidatura até o seu último dia de eleição. Eu sou o Renato Assunção, contador aqui de Brasília. Estou no pleito eleitoral e esse seminário está sendo excelente para a nossa contribuição por causa das mudanças e eventuais alterações na forma de prestar conta e que seja mais robusta, séria e que a gente possa contribuir mais e mais para a democracia do Brasil. E Renato, para quem deseja trabalhar com contabilidade eleitoral, que recado você pode passar? Se qualifique, busque o CFC com suas ferramentas excelentes. Nós estamos participando com profissionais de altíssima capacidade, são renomes conceituadíssimos no Brasil e há muito tempo eles vêm colaborando com a gente, com suas experiências, com as suas mudanças e quer deixar nossa classe contador sempre aquém do processo e melhorando cada vez mais a prestação de contas. Falar em prestação de contas, este ano as eleições vão ter uma... o gasto vai ser bem alto. A gente vai ter uma eleição muito polarizada com fake news, com várias ações que o contador precisa prestar bastante atenção. Então como é que você vê essa eleição que vai ser atípica com a participação do contador? Sim, é inclusive boa pergunta. Nesse ano como é atípico, a gente tem algo que não se tiveram ideia antigamente e o CFC ele vem se, vamos dizer assim, com um passo à frente, se buscando resguarda e que você falou e é um fundo que chega até 6 bilhões, então nós temos que ficar atentos a isso. A questão de fake news, de prestação de contas, a questão do PIX, que agora vai estar entrando aí, é uma coisa nova. Então nós estamos qualificando justamente para identificar e poder prestar, como a gente falei, com muito maior transparência e idoneidade nos dados contábeis. E isso que o seminário vem hoje aqui abordar, qualificamente, excelentemente o tema, inclusive estamos ali agora justamente para nos atentar e não sermos pegos de surpresa com essas eventuais coisas que podem vir a acontecer. E foi lançado nesta semana o CRC Digital. O app é um portal de serviços que vai trazer para o profissional mais comodidade, concentrando em uma única ferramenta vários serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar, atendendo todos os profissionais registrados nos 27 conselhos regionais. E o melhor de tudo isso, com um acesso único. É, esse é um passo importante na transformação digital do nosso sistema CFC-CRC. A partir desta semana lançamos o nosso CRC Digital, que antes tinha apenas a oferta da carteirinha, da carteira profissional, onde o profissional acessava e já teria ali a sua carteira profissional digital em suas mãos. Agora não. Juntamos todo o pool de serviços e o profissional agora poderá ter o sistema de ouvidoria, poderá baixar suas certidões, poderá utilizar-se de vários serviços que o sistema CFC-CRC oferece e tudo de forma muito simples, no seu app e na palma da sua mão. É essa forma mais prática hoje que o mundo digital nos permite no dia a dia dos nossos serviços. Cada vez mais o sistema contábil brasileiro, o Conselho Federal de Contabilidade se preocupando com o nosso profissional para agilizar as suas demandas e o mais importante, com muita qualidade, oferecer os serviços que são necessários e que são essenciais para o dia a dia ser o profissional da contabilidade. Muito legal essa iniciativa, né? Bem-vindos ao futuro e semana que vem eu estou de volta. A gente se vê! Chegou o CRC Digital, o seu portal de serviços na palma da sua mão. O CRC Digital agora é um portal de serviços. O aplicativo vai trazer para o profissional mais comodidade, concentrando em uma única ferramenta vários serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar, atendendo a todos os profissionais registrados nos 27 CRCs da Federação e com acesso digital único. Canal Digital Simples e Intuitivo Ao acessar o CRC Digital, o profissional vai encontrar a sua carteira profissional, o sistema de eventos do sistema CFC-CRCs, a ouvidoria do seu estado, o ícone de acesso institucional e acesso aos cursos credenciados para fins do Programa de Educação Profissional Continuado. O CFC continua trabalhando para consolidar a oferta de mais serviços em breve. O CFC busca, com o CRC Digital, oferecer uma jornada mais agradável ao profissional da contabilidade, por meio de serviços digitais padronizados e intuitivos. É o sistema CFC-CRCs promovendo a transformação digital. Sejam bem-vindos ao futuro.